Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não me conhece eu sou a Bárbara e vem vindo a Bélio Ferro. Hoje galera eu vou começar aqui um vlog pra vocês, muito legal. Então já curte, curte muito, eu quero chuva de likes. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Ativa aí a notificação pra receber todos os vídeos que eu tô postando aqui no canal. E hoje galera, eu vou começar um vlog aqui pra vocês. Vou mostrar o folhinho de gatinho. Vitor já voltou de gagem. Olha que ele trouxe pra mim, que grossinho. E ele é bluetooth. Aí dá pra eu levar pro treino. Porque o outro, aí o fio ficava passando assim, né? E não dá pra levar no treino. Então, agora o treino de gatinha. Então solta a vinheta e bora pro vídeo. Gente, hoje eu tenho dois recadinhos pra vocês. Um, que a Mitty, a marca de roupa que patrocina aqui no canal, Ela tá com frete grátis e coleção nova feminina. Vou deixar aqui, ó. Alguma das peças da coleção nova passando. Gente, sério, tá muito linda essa coleção nova. E frete grátis, né? A partir de R$99,00. Pra qualquer estado do Brasil. Então assim, aproveita que a Mitty não faz promoção sempre. Então aproveita que quando tem esse tipo de promoção, o site tá recheado de promoção, tá? Frete grátis e coleção nova. Então aproveita. Cupomzinho de desconto bar, hein? E gente, eu tenho uma novidade aqui. Agora eu tenho cupomzinho de desconto na Oficial Farma. Pra quem não conhece, a Oficial Farma é uma loja de manipulados, remédios, suplementos. Que tem muita coisa boa, tá? E a Oficial vai tá junto aí com a gente, tá? Então, a partir de hoje, tem cupomzinho de desconto bar também na Oficial Farma, tá bom? Pedi meus suplementos, meus manipulados lá. Pedi probiótico, enzimas digestivas, vitamina C, colágeno, fortalecedor pra unha. Até fortalecedor pros cílios, tá? Então assim, eu pedi muita coisa bacana. Quando chegar, eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Então, pra dar aquela moral aqui pro canal, pra mim. Cupomzinho de desconto bar na Oficial também, galera. Galera, hoje eu vou fazer minha primeira depilação a laser. É uma coisa que eu já queria fazer há algum tempo, sabe? E eu vou fazer no espaço laser, aqui em Contagem. Tem em outras regiões também, tá bom? Então eu vou deixar aqui, ó, o endereço na descrição pra vocês. Aí eu vou fazer, eu não sei como vai ser a dor, não sei se eu vou aguentar. Ela vai fazer uma avaliação em mim, fazer um teste. E a gente vai começar as sessões. Bárbara, livre de pelos. Gente, eu tô aqui no espaço laser de Contagem, tá? Espaço laser tem em várias regiões também, tá? Você procura aí a sua região mais próxima. E hoje eu fiz a minha primeira sessão, que a sessão que eu fiz foi axilas e virilha. E foi super rápido, eu fiquei impressionada como foi rápido e como não doeu nada. Eu tô aqui com a Lorena. Oi, gente. Oi, gente. É do espaço laser aqui do Contagem, certo? Peraí, deixa eu mostrar, né? É brinquedinho, tá brilhado também aqui, ó, copinho e uma faladeira. Muito chique, gente, com essa laser. Gente, eu tô surpresa, Lorena, como não doeu e foi super rápido. Eu acho que, tipo, em 10 minutos a gente acabou virilha axilas. Verdade. Foi muito rápido. O Alexandrite, como ele é um laser muito efetivo pra depilação dos pelos, ele é um laser que vai diretamente ao ponto. Qual que é o nosso ponto? Eliminar os pelos. Então, são sessões rápidas, praticamente em dolor, né, Bárbara? É bem tranquilo. Sério, pra quem faz depilação com cera, gente, isso aqui não é nada. Não é nada, sério. Então, gente, vale muito a pena fazer. Agora a gente tá começando aqui um friozinho, a região aqui de BH e tudo, a gente tá com friozinho. É bom começar agora porque quando a gente chegar no final do ano, quando chegar aquele calorzão... Mas tá lindo, gachuxa. Ai, eu sei lá dela. Olha só, tá vendo? Quando a gente chegar lá no verão, a gente já vai estar com um tratamento iniciado, então vocês já vão ter uma resposta muito bacana, já vão conseguir visualizar um resultado muito bacana. Então vale muito a pena começar. É uma das formas de depilação que menos agride, né, a pele. Então, assim, a gente mantém a integridade daquela área. Ajuda a clarear também, né? Pois é, a gente para de agredir, né? Então, assim, o laser em si, ele não é usado pra clareamento da área. Mas só da gente parar de agredir com uma lâmina, com uma cera, a gente já melhora aquela qualidade da pele ali na região, né? Então, casando o nosso tratamento com uma hidratação, com um cuidado legal da pele, vocês vão ficar com axilas de chute mesmo. Ó, gente, porque minha axilas, né, como vocês podem reparar, ela não é muito clarinha. Ela tem aquele escurinho de depilação, igual ela falou, né, que vai agredir na pele. Eu já até fiz clareamento, mas, tipo assim, clareia e escurece, clareia e escurece. Então, isso daqui vai ser muito bom pra mim. E eu já, depois, semana que vem eu vou fazer perna também. Hoje foi axilas e virilha, aí semana que vem eu vou fazer perna. E, galera, procura aí a região mais próxima de você, que a Lorena deu uma surpresa pro seguidor da Bárbara. Olha só, todo mundo que for seguidor da Bárbara pode só mandar uma mensagem pra ela ou entrar em contato pelo nosso Instagram, pelo direct, que a gente vai responder e vocês ganham automaticamente três sessões de cortesia. Pros homens a gente oferece a região da faixa de barba e pras mulheres a gente tem a opção das axilas. Eu tenho certeza que experimentando laser vocês não vão parar mais. Nossa. Homem também faz abdômen ou não? Homem também pode fazer. A gente, na verdade, faz toda a área do corpo. Essa área de cortesia, a gente sempre indica essa região da faixa de barba ou das axilas. São regiões que a gente consegue ver uma resposta muito rápida. Então, vale muito a pena fazer. Você fazendo o teste, vendo que o laser é extremamente confortável e efetivo, eu tenho certeza que você vai voltar pra fazer todas as áreas depois. Muito bacana. Então, eu vou deixar aí o primeiro link na descrição, tá? O Instagram do Espaço Laser. E claro, também, se você não for de contagem, pode procurar o Espaço Laser mais próximo de você, tá? Tem em várias regiões, tem em outros estados também. Então, gente, quer ficar livre do pelo? Nossa Senhora, sério, eu tô muito aliviada, tô muito feliz. Isso mesmo, gente. Muito obrigada, Lorena, pelo carinho. Foi super atencioso comigo, que eu ganhei meus brindezinhos. E até a próxima sessão. Tchau, gente. Vem conhecer o Espaço Laser. Gente, já voltei lá da depilação. Foi super tranquilo, gente. Eu, sério, eu tô boba até agora. Como que foi em dolor, sabe? Foi muito rápido, né? Ainda mais a gente que depilou com cera. A gente sabe que dói pra caramba. E não, o negócio foi tipo assim... Sério, não doeu nada. Eu fiquei muito surpresa. Foi muito rápido. Eu fiz virilha e axilas em menos de 10 minutos. Semana que vem eu vou voltar lá. Vou fazer perna, tá? Completa. Que aí o perninho tem que começar a crescer. E eu tô muito surpresa, porque foi muito rápido. E lembrando que eu vou deixar aqui no primeiro link na descrição o contato lá do Espaço Laser, tá? Se você quiser, se tem interesse em fazer, ficar livre dos pelos. Vou deixar aí, ó. Que você vai ganhar três sessões gratuitas. Falar que veio pela bar, hein? E, galera. É o seguinte. Agora eu vou fazer aqui uma panquequinha pro Victor, porque ele vai fazer um desafio pro The Rock. Então eu vou fazer aí, na verdade, nenhuma panqueca, não. É uma torre de panqueca. Então, eu vou fazer aqui e depois eu mostro pra vocês como ficou, hein? Gente, olha só. São 12 panquecas que eu fiz aqui pro Victor. Ui, olha isso, gente. Ele tá fazendo o desafio do The Rock. Ô, Ben. Oi. Você acha que você vai conseguir comer todas as panquecas? Não sei. Vamos ver, né? Se você não conseguir, você vai ter que pagar alguma printa. Claro que não. Tá doido? Vamos embora. Vou comer. Ah, deixa eu mostrar o grud pra vocês. Olha que gracinha o meu cantinho. Aqui tá as minis suculentas, né? Mas, ó. É mini mesmo. Mini, mini. E aqui, ó. O meu grudinho. Meu cantinho preferido, né? Então foi isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Acompanhar sempre o canal. Já curte aí se você não deixou o like. Que é muito importante aí pro YouTube compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E alcançar cada vez mais. Deixa aí nos comentários também que você ajuda aí o canal. Ou sugestões pros próximos vídeos e tudo. Ativar aí todas as notificações do canal pra você receber todos os vídeos. E não se esqueça. Promoção na Amite, tá? Frate Grátis, coleção nova. E na oficial também agora temos o cupomzinho de desconto barro. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.